Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então na produção da Barbie e olha só, estamos com o fotógrafo, a Mayara, a Laís na produção das maquiagens e a Barbie aqui, gente, olha só. Que lindona! E agora eu vou ensinar vocês a fazerem o penteado da Barbie, tá? Pessoal, vamos dividir no meio o cabelo, vou fazer o rabo de cavalo aqui em cima, tá? Bem alto. Depois a gente vai fazer os cachos, mas primeiro eu vou começar aqui, aí depois fica mais fácil. Um spray, uma cera língua só para a gente limpar os fiozinhos. Ah, e faz o rabo de cavalo mais alto que você conseguir. Tchau, tchau. Barbie é uma Barbie romântica, é uma Barbie super jovem, vira um pouquinho Barbie. E ela está apaixonada, ela tem uns coraçõezinhos aqui, olha, em forma de delineado, tá vendo? Ela é uma Barbie que está em love pelo Ken, então ela tem uns coraçõezinhos na maquiagem dela. Gente, fica até o final para vocês verem essa produção completa. Aqui, então, eu comecei enrolando com bem-beliz, fazendo ondas, tá? As ondas a gente vai torcendo o fio no babyliss, a gente não deixa as mechas abertas, a gente deixa mais torcidinho. Então, fui fazendo isso em todo o cabelo, eu apliquei ali antes um fix, que seria antes do babyliss, para poder ajudar a fixar mais os cachos, tá? E depois em cima, comecei a fazer os cachos também, as ondas, e na raiz eu coloquei um pozinho para dar volume, desfiei a raiz de cada mecha e abri as mechas também, para dar mais volume. E fui espirrando o spray de uma cera, né? Uma cera líquida, para poder ir limpando. Eu sou mais do marrom, assim, das coisas que eu rolo e tal. Agora aqui, eu vou passar uma mechinha para tampar o elastiquinho, tá? Então, eu vou rodando aí em volta, para a gente tampar o elastiquinho e ficar com um estilo bem bonito também, bem legal. Aí você pode colocar um grampinho, que vai já segurar a mecha. Agora, nas minhas laterais, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou também fazer os cachos, as ondas, e eu vou passando o fixo ali, e vou enrolando. E já está quase finalizando, então já deixa aqui o seu comentário, se você está gostando dessa produção toda da Barbie, e se você faria também essa produção toda conosco. E aí, o que você acha? Você gostaria? Deixa aqui para a gente saber. Agora nós estamos na primeira troca de roupa dela, estamos aqui, ó, na piscina, o sol já foi embora, quer dizer, nem apareceu. E estamos tirando as fotos, olha lá, que linda a nossa Barbie, nosso primeiro traje, e dá-lhe fotos. Ficou muito linda, muito fofa. Muito modelo. Esse pai da piscina, olha que linda. Agora, agora já estamos com ela aqui, e fazemos as secessões dentro, interna, né? E segurando a cabeça, olha que linda. Dá um tchauzinho, pessoal. Oi, pessoal. Bye, bye. Os participantes do vídeo. Lara, Mayara, Laís, Star. Arme, let's go. 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 Legenda Adriana Zanotto